Eu quero, quero, quero uma TV Eu quero, quero aquele brinquedo Eu quero um mais novo Eu quero um mais caro Eu quero, eu quero, eu quero o mundo inteiro Eu quero, eu quero, eu quero um monstrofone Eu quero, eu quero Eu quero tudo que estiver vendendo Eu quero um mais novo Eu quero um mais caro Eu quero, eu quero, eu quero o mundo inteiro Este é um monstro, quero, quero Um terror, um gastador, um vício novo É ele que te faz querer um pouco mais Sempre mais, sempre um pouco mais